A CIDADE NO BRASIL Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, é despeito, amizade ou horror Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, é despeito, amizade ou horror Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor